Bom dia, pessoal! Estamos aqui estreando a nossa Neuro Weekend, mais um evento da nossa Semana do Cérebro da UFABC. Estamos hoje com o Vitor Ricardo Cândido Torres da Silva. O Vitor é bacharel em Ciência e Tecnologia, em Neurociências também, pela Universidade Federal do ABC. Ele foi aluno na modalidade, pesquisando desde o primeiro dia, que é o nosso PDPD da UFABC. Então, ele esteve envolvido desde o primeiro ano da graduação dele, né, na UFABC, com a pesquisa. E aí, desde aquela época, ele foi realizando vários estágios de iniciação científica, né, então já tá bastante tempo aí na pesquisa, e sempre mantendo essa linha de pesquisa, que ele vai contar pra gente daqui a pouquinho. E atualmente, ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da UFABC. Então, bem-vindo, Vitor! Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de você, um pouquinho sobre sua pesquisa, o que você tem investigado no laboratório. Bom dia, galera, bom dia, professora. Então, você já fez uma apresentação maravilhosa. Desde o começo, desde quando eu entrei na UFABC, eu sempre fui apaixonado por pesquisa e sempre fiz a pesquisa, principalmente, porque na UFABC você consegue fazer a pesquisa desde o primeiro dia, né. Então, desde que eu entrei, eu já tinha um projeto de pesquisa, e esse projeto em si investigava os efeitos colaterais de alguns medicamentos, principalmente efeitos colaterais motores. Então, eu pegava medicamentos como antipsicóticos e até antitiméticos, como o plazil, e avaliava os efeitos colaterais motores desses medicamentos, né, e comparava até. E aí, depois eu via quais partes dos cérebros eram ativadas durante a administração desse medicamento, e como isso relacionava com tudo que a gente entende sobre o movimento, sobre sobre tudo que envolve isso. Então, eu passei grande parte da minha graduação fazendo pesquisa sobre isso, e agora no mestrado eu vou começar a fazer pesquisa sobre Parkinson e sobre maneiras de evitar os efeitos colaterais de alguns medicamentos para Parkinson, né, que acabam por causar efeitos motores, efeitos motores piores, né, nos pacientes. Então, é basicamente isso a minha pesquisa, e eu tô muito feliz por estar aqui apresentando para vocês hoje. Bom, a gente vai abrir a nossa sessão de dúvidas, de perguntas aqui, né, eu gostaria que vocês deixassem as suas dúvidas ou comentários no chat que aparece aí no YouTube para vocês, né, e aí eu vou começar fazendo uma pergunta aqui que chegou para a gente, para o Victor, que a gente sabe que o movimento ele é produzido, porque o neurônio se comunica com outro neurônio e tudo mais, mas como é que funciona isso, né, então como é que um neurônio se comunica de fato? Então, isso é curioso, porque existem algumas maneiras dos neurônios se comunicarem, dentre elas, as duas mais comuns são a... um neurônio, ele se aproxima, tem áreas específicas do neurônio que se aproximam muito do outro neurônio, por exemplo, o neurônio ele é dividido em três partes, os dendritos, que é tipo uma árvorezinha que fica na parte de cima do neurônio, o corpo celular, que é uma... que é a área que tem a maioria dos processos da célula, do neurônio, e o axônio, que é um prolongamento que ele tem. Geralmente axônios são bem grandes e são eles que fazem... são eles que se conectam com outros neurônios, né, seja pelos dendritos do outro neurônio ou pelo corpo celular. E essas conexões, eles não se juntam de verdade, fica um espacinho bem pequeno entre esses dois neurônios. E esse espacinho, ele é... deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês... aqui... esse espacinho, ele permite você fazer uma... você fazer essa conexão e essa comunicação. E em si, existem duas formas dessa comunicação ocorrer. Pode ocorrer de uma forma... de uma forma que a gente fala que é a sinapse elétrica, que são como se tivessem pequenos túneis que conectam... é... porque, antes de falar isso, é interessante falar que o neurônio é uma célula que ela... ela... ela é elétrica. Ela em si, ela emite pequenos pulsos elétricos no comportamento dela, porque envolve a entrada e saída de alguns íons, entre eles o sódio e o potássio, né. E a sinapse, que a gente chama de elétrica, ela envolve... ela envolve... eu compartilho... eu vou compartilhar aqui a tela... mas ela envolve... que nem está mostrando aqui na figura... ela envolve pequenos túneis que... que a gente chama de... de tie-junction também, né... que passam os íons entre uma célula e outra. Então, se uma célula está positiva, os íons positivos dessa célula passam para a célula seguinte, e assim a célula fica... é... também recebe o sinal elétrico. É interessante lembrar também que o... o neurônio, para ele se comunicar... ele... ele está, em geral, negativo em relação ao meio que ele se encontra. Ele está... em menos 60 milivolts em relação ao meio que ele se encontra... em 60, menos 70. E... para ele mandar o sinal elétrico, ele tem uma... ele fica muito positivo... em um curto intervalo de tempo ele fica muito positivo... e depois volta a ficar negativo. Então, quando o neurônio... nesse caso dessas... da... das... da sinapse elétrica, se esse neurônio, o pré-sináptico que a gente chama, fica muito positivo... os íons positivos dele vão passar para o neurônio pós-sináptico. E aí vai fazer com que esse neurônio fique positivo também. E assim... começa a passar o sinal. A segunda maneira que tem também... para... para dois neurônios se comunicarem, é pela sinapse química. E essa é um pouco mais complicada, mas... é uma... é... a mais abundante. Basicamente, o que acontece é que o neurônio vai ter um sinal elétrico, como eu falei... como eu falei para vocês, que é... ele fica positivo e depois... é... fica negativo. E aí, isso vai gerar um comportamento no neurônio que ele... ele produz alguns sinalizadores químicos, que a gente chama de neurotransmissores. E esses sinalizadores, eles vão ser expelidos pelo neurônio pré-sináptico. E aí, eles... eles se ligam... lembrando que eu falei do espacinho, né? Eles vão viajar nesse espacinho e vão se ligar nos receptores do neurônio pós-sináptico. Né? Alguns neurotransmissores são muito bem conhecidos, como a serotonina, como a dopamina. É... Outros, nem tanto. Mas o importante é que eles causam... é... o efeito deles, desses neurotransmissores, eles não são tão exatos, porque eles dependem em si do receptor. Do receptor que vem no próximo neurônio. E esse receptor pode fazer diversas coisas. Ele pode abrir canais de íons para fazer o íon despolarizar. Ele pode fazer com que o neurônio produza alguma... alguma proteína específica. Ele pode fazer diversas coisas. Mas não... é... não tem coisas específicas. É engraçado que na aula a gente aprende que... A gente não pode falar que um... que um neurônio... Perdão, que um neurotransmissor é... é... estimulatório, inibitório, em si, só olhando para o neurotransmissor. A gente fala isso olhando para o... para o receptor dele. Qual receptor ele está ativando? Por exemplo, a dopamina, ela tem famílias de receptores. Ela não... ela não tem só um. Ela tem diversas famílias. E... a família D1 e a família D2. Dentre essas famílias, tem diversos receptores dentro delas. Cada receptor faz... tem uma função específica. Então, é muito complicado eu falar... Ah, dopamina é um neurotransmissor excitatório ou um neurotransmissor inibitório. Depende do contexto e depende do receptor que ela está se conectando também. Então, é basicamente assim que os neurônios se comunicam. Tem outros tipos de... de neurorreceptores que trabalham diretamente na entrada de íons. Por exemplo, o glutamato, ele é conhecido como um... pelos seus canais, né? Ele é conhecido como um... um neurotransmissor excitatório. Por quê? O que que ele faz? Ele faz com que os canais se abram para a entrada de íons positivos. Por exemplo, o sódio ou o cálcio. Entram muitos íons positivos na célula o que faz com que a célula se despolarize e mude a... e aí causa aquela despolarização. Ela fica muito positiva e depois ela fica muito negativa de novo. Por efeitos compensatórios do potencial de ação, né? Acho que eu vi uma resposta um pouco longa aí. Muito obrigada pela excelente resposta, Vitor. Acho que foi super completa, super bem explicadinha, né? A gente tem uma pergunta aqui da Cidlene. Ela tá perguntando aqui por que no nosso sistema nervoso gerar potenciais pós-sinápticos excitatórios, que são os PEPS, e inibitórios, PIPs. Então, é... Porque, vamos pensar assim, você tem várias funções, né? No sistema nervoso e grande parte dessas funções elas têm que ter, tipo, efeitos compensatórios. Você não pode só ter PEPS. Se você tem PEPS, na verdade, é algo muito ruim e pode gerar diversos efeitos, como a excitotoxicidade, né? Que é um... Que é quando você tem muito... Você acaba tendo muita excitação do sistema, e aí isso acaba gerando vários... 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 Como pode dizer? Dejetos, né? Que acabam, em si, deixando o ambiente tóxico para o neurônio. E o neurônio, se ele fica disparando durante muito tempo e durante muitas vezes, ele pode causar a morte dele. E aí você tem os PIPs, né? Que é os inibitórios que... Que é meio que para regular. Então, vamos lá. Eu não expliquei direito essa parte e agora eu vou explicar. Porque o que acontece? Para o neurônio ficar positivo ou negativo, ele precisa ocorrer uma somatória das entradas dele. Então, lembra da sinapse que eu expliquei agora há pouco? Então, vamos supor. Elas mandam um sinal positivo ou negativo para o neurônio, certo? Que pode ser um PIX ou um PEPS. E aí, esse neurônio, ele vai somando por meio dos dendritos, por meio da soma dele, somando, entre aspas, né? E ele vai juntando todos esses sinais. E aí, depois, essa saída dele, o que ele vai mandar ou o que ele não vai mandar, depende dessa somatória. Então, se ele tem uma somatória que favorece um valor que mantém esse negativo, ele não dispara. Mas se ele tem uma somatória que faz ele ficar positivo, ele dispara. Então, é interessante ter isso porque você consegue ter uma maior forma... Tipo, no sistema nervoso, você teria uma melhor forma de modulação de cada disparo de neurônio. Porque você está tendo vários sinais se somando. Então, não seria, tipo, ah, um neurônio conectar um neurônio e se esse neurônio dispara, o próximo dispara. Não, precisa de um conjunto de neurônios disparando e estimulando esse neurônio para que esse próximo neurônio dispare. Então, é por isso que é interessante você ter essa modularidade entre esses dois tipos de sinais, né? Porque o neurônio sempre vai ficar somando os sinais. E aí, ele vai ficar disparando por meio do potencial de ação. Acho que é isso. Por isso que é vantajoso também, né? E, tipo, lembrar que ou você tem muito Pips ou você tem muito Pips, não é bom. Você precisa ter um balanço entre essas coisas, como tudo na vida, né? Tem que ter um balanço entre essas coisas. Obrigada, Victor. Agora, uma perguntinha aqui que surgiu agora para mim. É uma pessoa perguntando assim, né? O filho da pessoa tem paralisia cerebral, né? E ela está estranhando porque ela acha que o problema, na verdade, está na perninha dele, que ele não anda. Então, ela quer entender como que a gente anda, né? Porque, como assim, paralisia cerebral, se o filho não anda, então, para ela, o que fica mais claro é que o problema seria na perna, não no cérebro, né? Então, ela quer entender um pouquinho melhor como que é esse controle que existe aí do cérebro, como que a gente anda. Então, é muito interessante isso, porque às vezes a gente esquece, a gente também, quando a gente estuda, a gente estuda o cérebro como se ele fosse algo além do corpo, algo fora do corpo, ou algo que não está conectado com o corpo. Então, na verdade, a gente é um sistema completo. Tudo está conectado e tudo está junto, tudo está respondendo a algo que foi gerado dentro do próprio corpo, né? E nesse caso de por que a gente se movimenta, como que a gente se movimenta, como o cérebro está relacionado com o movimento, é que o cérebro gera sinais que vão para o corpo. Esses sinais são diversos. Ele também recebe muitos sinais do corpo, né? A gente fala que ele tem a via aferente, que são os sinais que o cérebro recebe, e a via é aferente, né? Para o movimento em específico, é uma via que eu acho muito interessante, que tipo... Quando a gente faz um movimento, por exemplo, mexe o braço, a gente não pensa muito nesse movimento, porque a gente tem esse sistema tão adentrado no nosso cérebro, que é tipo algo como se fosse trivial para a gente, mas o cérebro está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. É... Então... Calma. Vamos começar. A primeira parte do movimento é que você tem que ter noção que o cérebro, ele tem uma parte dele que ele responde a cada parte do seu corpo. Que a gente chama de... Que é o córtex sensorial motor ou a área sensorial também, né? Que ficam bem aqui, bem em cima do cérebro, bem nessa parte aqui. E é bem específico a resposta dessa região. Você consegue ir lá com o eletrodozinho, né? E estimular uma área que vai fazer com que uma... Essa mesma área, por exemplo, se eu estimular mais ou menos aqui... Calma aí, deixa eu mostrar. Se eu estimular a área do... Do lips, né? Isso pode causar uma... Dos lábios, né? Isso pode causar uma reação motora nos lábios. Ou, por exemplo, toda vez que eu tenho alguma... Eu toco no meu lábio, alguma coisa, vai pra área sensorial dos lábios também, né? Então, tipo, é bem específico a resposta do... Essa é a primeira parte, né? Do comportamento, do movimento, né? Então, você tem áreas no cérebro que respondem exatamente a áreas do corpo. Você tem como se fosse um mapa. A gente chama isso de homúnculo, né? Que é tipo um mapa... E ele não é um mapa exato. Porque você tem áreas que têm representações maiores e áreas que têm representações menores. Como, por exemplo, mostrado na imagem. Você tem que a mão aqui, ela tá muito grande. Enquanto o pé tá pequenininho. Porque a representação da mão no córtex é muito maior que a representação do pé. É só você ver quantas coisas você faz com a mão e quantas coisas você faz com o pé. Com a mão, você brinca, você gesticula, você aponta, você consegue mover vários dedos de uma vez em ordens diferentes. Agora, tenta fazer isso com o pé. É mais difícil. Porque a representação cortical do pé é menor. Né? Então, ok. Esse é o primeiro estágio. Você pensa num movimento e vai passar por... Vai passar por várias etapas e vai chegar nessa área do cérebro. A partir dessa área do cérebro, você vai... Deixa eu trocar aqui a imagem que eu quero apresentar. É... Você vai... Você vai pra várias regiões. Não tem uma única região do cérebro que é responsável pelo comportamento motor. São diversas. E aqui, nessa imagem, eu vou mostrar um pouquinho. Por exemplo, é um circuito. Eu acho esse circuito maravilhoso. Que é o circuito do comportamento motor. No qual você tem, por exemplo, aqui. O córtex cerebral. Que é aquela parte que eu acabei de falar. Que tem as representações dos músculos. Das partes do corpo, né? Ele vai... Ele quer fazer um movimento. Aí, o que que ele faz? Ele manda um sinal pros gânglios da base. Que é a parte que eu estudo. E pro cerebelo. Pra vocês terem uma ideia. O cérebro é... Encéfalo e tudo isso, né? E aqui é a parte do córtex. Então, ele manda pra cá o sinal. E, ao mesmo tempo, ele tá mandando pra cá e pra cá o sinal. Porque o que acontece? Vamos lá. Os gânglios da base, eles são responsáveis, em grande parte, pela memória motora. Então, tipo, por exemplo, você sabe como andar de bicicleta. É porque lá nos gânglios da base, você tem uma circuitaria que armazenou passo a passo de como andar de bicicleta. É... E pra diversas coisas motoras que você faz no dia a dia. Ele tem, mais ou menos, uma memória. Então, o cérebro, ele pensa, vou fazer um motor. Vamos ver se essa circuitaria tá com alguma circuitaria que eu tenho aqui. Em outro lugar, ele manda também pro cerebelo. O cerebelo, ele é responsável pela correção do movimento. Você já tem um teste muito engraçado que é pra você ver se você tem algum tipo de lesão no cerebelo. É você fechar os olhos e tentar levar o seu dedo até o seu nariz. Você provavelmente vai conseguir fazer. Mas pessoas que têm lesão no cerebelo, elas não conseguem fazer isso. Porque isso envolve uma correção de movimento e toda uma noção de onde você tá e o que você é. Então, o cerebelo, ele trabalha nessa correção de movimento. Então, tipo, se você tá fazendo um movimento muito errado, o cerebelo manda um sinal falando assim. Olha, não é bem assim. Tem que arrumar um movimento. Tem que fazer alguma coisa. E aí, beleza. E aí, essas duas áreas, a área que tem mais ou menos a memória do movimento e a área que corrige o movimento, manda um sinal de volta pro cérebro pelo tálamo. O tálamo, ele é uma área que a gente chama que ele é um relê sensorial. Ele é um relê. Porque praticamente todas as informações sensoriais passam por ele. Então, o tálamo, ele vai pegar tanto as informações do cerebelo como as informações dos núcleos da base e vai comparar e vai mandar pro córtex. Aí, o córtex vai ter essa entrada talâmica. E aí, sim, ele vai poder mandar pro tronco cefálico e então pra medula. E a partir daí, você tem neurônios na medula, que são os neurônios motor, né? Que ele causa o movimento, certo? Então, você tem toda essa circuitaria cerebral que tá retratada aqui, que tá se comunicando entre si, fazendo várias ligações, né? Pra você executar um movimento simples como mexer a mão. Então, o cérebro tá muito envolvido nisso. E isso vai muito além do que só o músculo fazendo um trabalho solitário ou só o músculo fazendo um trabalho que ele faria sozinho. Não, na verdade, você tem várias áreas do cérebro que estão trabalhando em conjunto pra fazer isso. E é interessante lembrar que todo movimento, ele causa uma entrada sensorial de volta pro cérebro. Então, eu falei, a gente não tá num sistema isolado, o cérebro não tá fazendo tudo sozinho. Então, quando ele causa um movimento, ele muda a maneira como você tá se percebendo no espaço, certo? Então, minha mão uma hora tá aqui, minha mão uma hora tá aqui. Então, essa mudança também tem que ir pro cérebro de volta. Então, a informação volta pro cérebro via neurônios sensoriais. Então, o cérebro tá sempre arrumando vários dados assim. E é algo que a gente nem pensa, a gente nem faz, mas o cérebro tá fazendo a todo momento. Ele tá comparando o movimento, ele tá vendo várias coisas. Então, é algo muito interessante você ter essa noção de como o cérebro tá atuando em tudo. No caso do movimento, né? Como o cérebro tá fazendo tudo isso, você nem percebe. Nossa, muito legal, Victor. Surgiu mais uma perguntinha aqui, porque tem alguns movimentos que a gente faz e que parece que eles não são pensados antes de fazer, né? Então, tem uma pessoa perguntando como funcionam esses movimentos, que seriam os reflexos. Que a gente não fica pensando, bom, agora eu vou chutar quando o médico bater com o martelinho, por exemplo. Como que funciona isso? Então, vamos lá. Os reflexos, eles são... Existem vários tipos de reflexos, né? Mas tem alguns principais que são os reflexos que são os modulares, né? Os medulares, perdão. Os reflexos medulares, que é, por exemplo, como a senhora falou, ele é tão simples, no sentido assim de falar, que ele nem vai pro cérebro. Ele tem um pequeno circuito na medula, que deixa eu ver se eu aqui eu acho, que é o... tem um pequeno circuito na medula que faz isso acontecer. E esse circuito, ele é bem simples até, quando comparado com o funcionamento do cérebro inteiro. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela, pra mostrar isso, que é meio difícil eu só... Eu só falar. Vou compartilhar. Então, aqui nós temos um arco reflexo, né? Que, vamos supor, quando você precisa... Isso acontece pra várias coisas, né? Principalmente pra... Pra quando você, por exemplo... Quando você contrai o músculo, você tem que inibir o contrário, né? Então, pra você fazer isso, primeiro você tem esse circuito aqui, no qual o músculo, ele manda um sinal que ele tá sendo contraído, por exemplo, né? Aí, esse neurônio sensorial, ele vai direto pra medula, e ele estimula um neurônio que inibe a contração do músculo oposto. Por exemplo, se eu tô contraindo meu bíceps, o tríceps vai ficar inibido, a contração dele, né? E aí, esse neurônio estimula ainda mais a contração. Então, eu posso continuar contraindo meu bíceps, porque meu tríceps vai continuar inibido. E sempre lembrando que, né, você tem a entrada das vias descendentes do córtex, né? Que vão estar modulando esses neurônios. Então, é sempre interessante ter isso em vista. E a mesma coisa vale pro oposto, né? Se você contrai o tríceps, você tem que inibir o bíceps. Isso já é algo que, tipo, é importante ser analisado, né? Você sempre tem uma modulação na medula mesmo de quais músculos você precisa contrair. O arco reflexo, ele é algo similar a isso. Só que, vamos supor, você tem um reflexo de estiramento. Quando o médico, ele bate na sua patela, você tem um reflexo de estiramento. Você tem um sinal de estiramento, né? Porque ele tá batendo no tendãozinho e tá esticando o músculo. Ou seja, quando você tá esticando o músculo, ou seja, você... O sinal vai pra medula, falando assim, esse músculo está sendo, tipo, esticado. Então, você tem que usar o outro músculo pra... Você tem que estimular o outro músculo pra compensar esse estiramento. Que é como se você estivesse, tipo, comprimindo, aí você tem que compensar. E aí você tem esse reflexo patelar, né? Que é o arco reflexo. Mas tem outros tipos de reflexo muito mais complexos e muito mais interessantes, né? Um dos tipos de reflexo que eu acho mais interessante é quando você tá andando e você sem querer pisa num prego. É... Esse reflexo, ele é muito interessante porque ele envolve não só a comunicação entre... É... Entre o... Deixa eu ver se eu compartilho aqui. É... Ele envolve não só a... A contração de um músculo como um sinal pra outra perna. Então, aqui, você, por exemplo, você tem um... Um neurônio que responde a dor de você pisar num prego, né? Esse neurônio, ele vai fazer várias conexões aqui. A imagem tá meio ruim, desculpa, gente. Não consegui achar uma melhor. Ele vai fazer várias ligações aqui que vão, por exemplo, inibir o neurônio que faz a perna descer. Como você pode ver aqui, ó. Nesse caminho aqui, ele tá inibindo o neurônio que faz... Que manda sinal pro músculo contrair a perna pra ela descer. E, ao mesmo tempo, ele estimula o músculo que faz a perna subir. Então, essa primeira parte do reflexo, ele tá tirando a perna do prego. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma reação compensatória da outra perna. Porque se você só tira a sua perna, você vai cair. Então, na medula mesmo, você tem essa reação compensatória. Então, ele atravessa a medula, vai pro outro lado. E, do outro lado, você tem que... Ele contrai o músculo. Ele contrai o músculo da perna pra... Por exemplo, você pisou num prego com a perna direita. Ele vai puxar a perna direita. Ele vai inibir o músculo que contrai a perna direita. Estimular o... Inibir o músculo que estica a perna direita. E estimular o músculo que contrai. Né? Enquanto, do outro lado, você vai ter um... Você vai ter a reação oposta. Pra manter o equilíbrio. Senão, sem isso, você vai acabar caindo. Você acaba caindo. E isso ocorre na própria medula. Não precisa, necessariamente, ter uma participação ativa do cérebro. Isso é interessante, né? Porque, tipo... É... Não só pra... Pra reflexo. Também tem... É... Na medula, você tem várias coisas acontecendo que funcionam. Por exemplo, na medula, tem um negócio chamado gerador central de padrão. Porque, por exemplo, na marcha, você não... Você não... Tipo, você só precisa, necessariamente, iniciar a marcha. Depois que a marcha foi iniciada, você tem pouca participação do... Obviamente, se você manter um estímulo... Tipo, você manter uma velocidade frequente e tudo mais. Mas, após você iniciar, você tem uma pouca participação do cérebro. Porque, na própria medula, você tem um circuito de neurônios que ficam se inibindo, mandando sinais antagonistas pras pernas. Então, tipo, enquanto uma perna tá ativada, a outra inibe. Enquanto uma perna tá ativada, a outra inibe. E fica assim. Na própria medula, você tem esse próprio circuito de... Esse gerador central de padrão que a gente fala. É... Então, é basicamente isso. Os reflexos têm diversos. Tem alguns reflexos que, por exemplo, são o da retina. Que, quando você tá vendo que tem alguma coisa vindo, você também fecha. Que também é trabalhado no troco cefálico. Mas, em si, os reflexos, eles não têm muita participação do cérebro, do córtex. Ou seja, de áreas mais avançadas nesse sentido da via. Mas, sim, são coisas bem delimitadas e bem... Como que eu posso falar? Bem adaptadas. No sentido que, tipo, você tem toda uma história de adaptação. Porque, por exemplo, esse gerador central de padrão tem gato. Tem todo tipo de animal. E esses reflexos também. Então, você tem uma coisa que foi conservada durante a evolução. São esses reflexos, essas coisas. Acho que é isso. Obrigada, Victor. Muito boa explicação. Até ia te perguntar do gerador central de padrão. Já foi falando, né? É bem interessante isso. A gente tem uma... Só responder aqui uma pergunta da Camila. Se vai ter declaração de participação. A gente tem um certificado no final do evento, né? Que é amanhã. E para os inscritos via event 3, via plataforma. Tá? Aí, logo abaixo, tem a pergunta do Thiago. Sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson teria algo relacionado com essas vias do movimento que você mencionou? Então, a doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Que ela é caracterizada pela perda de neurônios opaminérgicos numa região específica do cérebro, que a gente chama de substância negra. Ela fica bem aqui no tronco cefálico. Bem, seria mais ou menos essa parte aqui do cérebro, né? Bem na parte do encéfalo, né? Bem na parte de baixo do encéfalo. E ela é responsável pela maioria dos neurônios opaminérgicos que a gente tem, principalmente relacionados ao movimento, à substância negra. Então, o que acontece no Parkinson? A gente não sabe ainda a causa, porque que isso acontece, mas essas células começam a morrer. E os sintomas do Parkinson, eles começam a aparecer depois que essas células, tipo, já estão quase com 80% das células mortas nessa região. E essa região, ela manda sinais de dopamina pros gânglios da base, que eu mencionei lá naquela parte do movimento. E os gânglios da base, eles são meio que um pedal do cérebro. Que nem eu falei que eles ajudam a regular, eles têm a memória, mas eles são meio que eles controlam se eles inibam o comportamento ou se eles estimulam. É por meio disso que eles também, tipo, fazem a memória e como funcionaria a memória motora, né? Eles são um pedal, que a gente fala que são as vias D1 e D2, né? Do dopamina, que tem várias regiões no estrado, né? Que estão se comunicando entre si, pra ter essa regulação. Então, o que acontece no Parkinson, é que pela falta de dopamina no sistema, porque esses neurônios dopaminérgicos estão morrendo... Lembra, aí eu volto a... Estou tudo conectado. A gente volta a falar, né? Porque a dopamina, ela, dependendo do receptor dela, ela pode ser excitatória ou inibitória. Isso acontece muito nos gânglios da base, né? E aí, pensa que você tem uma depressão total de dopamina. Então, tipo, essas vias, elas começam a se desbalancear. E aí, o Parkinson, ele começa com uma rigidez. Você não consegue iniciar o movimento. Você tem um tremor na hora de iniciar o movimento. Você não consegue fazer várias coisas. E conforme o Parkinson avança, você começa a ter problemas na memória motora. Com o Parkinson bem avançado, você começa a ter problemas na memória motora. Então, você não consegue lembrar de um movimento que você fazia. Por exemplo, andar de bicicleta, você começa a perder essas coisas e tudo mais. Mas o Parkinson, ele é caracterizado por isso. Ele tem uma... Os neurônios dopaminérgicos vão começar a morrer nessa região. A gente ainda não sabe o motivo ou por que que isso acontece. Tem vários estudos que falam, que tentam descobrir a fundo isso, né? E aí, o que que você faz pra tratar o Parkinson, né? Você tá com os neurônios dopaminérgicos morrendo. Então, você coloca, injeta dopamina no sistema. E é isso que um dos medicamentos, um dos principais medicamentos de Parkinson fazem. Que é o L-Dopa. Você tá... O L-Dopa, ele vai imitar a dopamina. Ele vai chegar assim, ele vai... Ele vai meio que imitar a dopamina no sistema, né? E aí, ele vai aumentar a disponibilidade de conexão que você tem nesse... Você tá dentro de dopamina, mas os receptores estão lá, né? Aí, ele vai meio que substituir a dopamina e vai começar a conectar nesses sintomas. Nesses... Perdão. Nesses receptores. E aí, o que acontece? O paciente de Parkinson tem uma melhora com o L-Dopa, né? A partir do momento que ele não consegue fazer as atividades diárias, ele começa a tomar o L-Dopa. Ele tem uma melhora. E aí, vem a área que eu estudo. Depois de um tempo, o L-Dopa, ele... Nada é de graça. E que nem eu gosto de comentar, medicamentos são como uma bomba atômica no sistema. Nada é de graça, medicamentos são como uma bomba atômica no sistema. Então, o que acontece é que depois de um tempo, toda essa dopamina que tá sendo injetada no sistema, ela vai ter um preço. E o que acontece é que o L-Dopa, depois de 5 a 10 anos, que você tá tratando... Depende da pessoa também, né? Ele começa a ter sintomas motores muito fortes. Que... Que aí estão entre as sinesias. O paciente, ele começa a ter comportamentos que ele não percebe que ele tá tendo, mas ele tá tendo. Tipo, mexer a boca... Também umas... Com alguns membros, ele começa a mexer nos membros sem perceber. Porque o que acontece? Esse sistema dos gânglios à base tá superestimulado. E essa superestimulação, ela acaba interferindo na maneira como o movimento se faz. Então... Então... É toda uma via que tem que estar em equilíbrio, tem que estar sendo ativado na mesma quantidade, na mesma porção. E aí, esse excesso de dopamina causado pelo medicamento do Parkinson... O medicamento é bom. É a melhor forma que a gente tem pra manter uma sobrevida. Eu não tô falando mal do medicamento. O medicamento é bom. Mas eu tô falando que, tipo, a gente é limitado a ponto de... A gente não tá... Por isso que a gente estuda, né? Porque... Mesma coisa que melhora a vida do paciente, depois de um tempo, ela acaba não ajudando muito. Ou até piorando. Então... Por isso que a gente precisa de mais estudos. Por isso que a gente precisa estudar mais, né? Pra entender um pouco por que que isso tá ocorrendo e impedir isso. Porque, tipo, no mundo ideal, a gente saberia como melhorar essa situação e como deixar tudo melhor pro paciente, né? Mas só que, infelizmente, a melhor opção que a gente tem... E a gente não trata o Parkinson, né? A gente trata os sintomas motores dele, né? E o Parkinson também tem vários sintomas. Mas a principal relação do Parkinson é com as vias de movimento. Principalmente porque ele modifica como funcionam os gânglios da base. E aí, se vocês lembram daquela secretaria que eu mostrei mais pra trás, os gânglios da base têm um papel fundamental na criação do movimento, na modulação do movimento e em tudo. E também na parada do movimento, né? Acho que é isso. Então teria toda a relação mesmo com o que você falou, né? Tá. A gente tem mais uma pergunta aqui sobre crise epilética, né? A Ana Carolina tá perguntando É verdade que em uma crise epilética o sujeito sofre perda de neurônios? Então, lá no começo da... Quando eu perguntava o Pips e Peps, eu falei que quando você tem uma... No caso, um neurônio muito ativado várias vezes, o que pode acontecer é que esse neurônio pode morrer. Porque existe um negócio chamado excitotoxicidade. E quando o neurônio é ativado muitas vezes, ele começa a produzir vários... Várias proteínas que são tóxicas pra ele mesmo. Então, no caso da crise epilética ou da epilepsia, o que você tem? Você tem várias teorias em cima disso. Uma das teorias que você tem é que você tem neurônios sendo criados, né? E esses neurônios se autoestimulam. Ou seja, você tem um neurônio que ele tá se autoestimulando. Ou seja, ele vai disparar pra sempre. Só que esse neurônio, ele tá num sistema todo. Então, ele se estimulando várias vezes, ele acaba estimulando os neurônios da vizinhança. Que vão estimular. Então, numa crise epilética, o que você tem basicamente? Você tem vários tipos de crise, né? Mas, tipo, você tem um sinal, tipo, se espalhando pelo cérebro. Todo. E aí, acaba causando vários efeitos, né? Mas é basicamente isso. Então, o porquê que pode causar perda de neurônios e coisas desse tipo? Porque esse neurônio, ele fica se ativando várias vezes. Ou você tem vários neurônios sempre sendo ativados. E isso causa essa toxicidade. Isso causa morte neuronal. É basicamente isso. Então, tipo, não é bom você ter um neurônio sempre sendo ativado direto, né? Isso envolve também, tipo, a gente tem uma ideia de que, tipo, ah, neurônios ativados, eu sou uma inteligente. Não, calma. Não é bem assim. É mais complexo do que isso, né? Tipo, eu preciso ativar meus neurônios? Não. Às vezes, o equilíbrio é perfeito. É, tipo, você não precisa ter uma super ativação de neurônios pra fazer mais coisas, né? Obrigada, Victor. Victor. Gente, vocês viram o rabinho do meu gato aqui que vim, então, de vir pro meu colo. Ok. É, Victor, eu queria te agradecer muito. Eu acho que as respostas foram excelentes, não é? Não tô vendo mais perguntas agora do público. Ah, uma pergunta aqui da Júlia. Olha, constantemente, se sentir com muitos pensamentos, né? Sentir a mente acelerada pode gerar morte neuronal? Então, assim, a gente pode olhar... A gente sempre... A gente gosta de pensar na ciência como ela é feita de modelos, certo? Você tem modelos que tentam explicar uma parte do mundo todo. Eu vou dar uma volta aqui pra tentar explicar melhor essa pergunta. Tem modelos que tentam explicar uma parte do mundo. Obviamente, os modelos, eles tentam explicar essa parte. Eles não conseguem... A gente... É muito difícil a gente ter um modelo que consiga abranger com todo o sistema. Tipo, todo o sistema, tudo, né? Então, você tem esses modelos de epilepsia que tratam sobre isso e tem essas explicações. Só que esses modelos, eles têm limitações, diversas limitações, né? E quando você tenta trabalhar com a mente, principalmente coisas como pensamento, essas coisas, os modelos ainda são meio... Principalmente quando você tenta reduzir. É porque isso... Você tenta... Você fala assim... Pensamento ocorre no cérebro. Cérebro tem neurônios. Logo, pensamento ocorre em neurônios. Aí, isso é reducionista. Você tá pegando um fenômeno, que é o pensamento, e você tá tentando reduzir ele a tipo disparos de neurônios. Isso é complicado. Porque quando você é reducionista, querendo ou não, você tá deixando a coisa passar. Porque, por exemplo, um pensamento ou alguma coisa, ele pode estar ocorrendo por diversas áreas do cérebro sendo ativadas ou inibidas ao mesmo tempo. Quando você tenta pensar em, sei lá, hábito de compra ou comportamento social, que você pode pensar com um pensamento, tipo, não vou fazer isso porque isso é errado. Isso é um pensamento, mas no seu cérebro você tem diversas servitarias que estão trabalhando, estimulando algumas áreas e inibindo outras. Tipo, você tem, principalmente o pré-frontal do ser humano, ele é muito responsável por comportamento inibitório e tudo mais. Então, é muito difícil eu falar que você pensando demais, você tá causando uma ativação maior do seu cérebro e tudo mais. Porque o que pode estar acontecendo? Você pode estar estimulando áreas, inibindo áreas. Então, tipo, é todo um balanço que tá ocorrendo. O que pode acontecer, é muito difícil eu falar que causa morte neuronal. Eu acho que não causa isso e não tem muito, não tem disso. Mas é que, sei lá, você tá tendo uma atividade cerebral alta e essa atividade cerebral pode ser tanto estimulatória como inibitória. Ela é um balanço que pode estar ocorrendo. Mas isso não vai causar morte neuronal. Não pense que, tipo, vou pensar demais e meus sonhos vão morrer. Não. É bem assim. Pra você causar morte neuronal por estar hipertrativando, você tem que ter, por exemplo, uma crise epilética. Que é algo muito exacerbado, algo muito maior do que você simplesmente pensar demais. E eu acho que é isso, tipo, é bem mais complexo que isso. Às vezes a gente, quando a gente tenta criar modelos, a gente tenta, tipo, pensar de uma maneira reducionista, né? Até porque nos ajuda a criar, tipo, a gente vai diminuindo. Aí tem como diminuir mais. Você fala que um neurônio depende das proteínas que ele tá excretando e que ele tá recebendo. Aí você fala, tem como diminuir mais. Essas proteínas dependem das ligações químicas que elas fazem entre si. Aí tem como reduzir demais. Os átomos que ligam essas proteínas. Então, tipo, se a gente for pensar sempre reduzindo, 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 a gente vai chegar a átomos, a bósons, a quarks e, tipo, a gente nunca vai ter fim, né? Então, tipo, por isso que tem os modelos. Os modelos, eles tentam, tipo, fechar essa caixinha e falar assim, não, eu não vou reduzir mais que isso. Ou eu não, eu não vou além disso. Eu não posso afirmar algo além disso, assim como eu não posso afirmar algo abaixo disso. Então, tipo, é por isso que é interessante, né? Por ter essa noção que a ciência, ela trabalha com modelos e os modelos têm suas limitações. Então, é muito difícil você chegar a pensar demais para a morte neuronal porque envolve muito reducionismo e muitas coisas assim. Acho que eu consegui respeitar a sua pergunta, mas é basicamente isso. Tipo, é muito difícil você ter essa conexão direta. Obrigada, Victor. É, o Thiago tá perguntando. Então, usamos mais do que 10% do nosso cérebro? Eu, quando eu treino a neuro, é, eu, essa foi, tipo, uma das coisas que, tipo, tem muita, muita cultura pop sobre isso. Nossa, muita, muita. É surreal. E isso cai dentro dos neuromitos e tudo mais, né? Porque o que acontece? Você tem o... Você tem alguém, em algum momento, falou que a gente era consciente de pouca... Que nem eu disse, né? A gente é consciente de pouca coisa que acontece. Porque, por exemplo, quando você tá executando um movimento, o seu cérebro todo tá, tipo, trabalhando pra esse movimento. Só que a gente não é consciente disso, necessariamente. Alguém em algum lugar falou que a gente era consciente sobre poucos eventos que estão ocorrendo no nosso cérebro. Aí, as pessoas começaram a falar assim, hum, logo, a gente usa só 10% do nosso cérebro. E aí, isso virou uma bola de neve. E temos filme como a Lucy, né? Que é um grande filme pop, com a Scarlett Johansson e outra famosa que agora eu não lembro o nome dele, Morgan Freeman, que, tipo, nossa, fala que... E se a gente liberasse 100% do nosso cérebro? Nossa, esse filme me deixa muito... Eu assisti a primeira vez e aí eu achei legal. Aí, eu assisti depois de fazer neuro. É muito difícil. É algo doído pra mim. Porque, tipo, você pensa assim, vamos pensar de uma maneira evolutiva, né? Na segunda evolução, você não... Tipo, o gasto energético é algo muito importante pra sobrevivência. Então, se você tem uma coisa que tá gastando muita energia, mas não tá fazendo muita coisa, é meio que... Vamos com calma, né? Tipo, por que que eu tenho essa coisa, né? É tipo, você tem um... Tem alguma coisa na sua casa que tá gastando 20%, vamos supor. Você tem alguma coisa na sua casa que tá gastando 20% da sua conta de luz. Porém, você usa aquilo só 10% do seu tempo. Tipo, algo muito... Você usa muito pouco aquilo. Por que que você tem aquilo? Entende? Tipo, é algo que é custoso evolutivamente. Vamos falar pros nossos ancestrais, né? Tipo, eu usei essa metáfora da casa, não é só pra dar um exemplo. Mas é algo muito custoso evolutivamente. Você tem algo que tá consumindo 25% do seu oxigênio, 20% da sua glicose. Coisas, às vezes, orbitantes. E que tá sendo usado, pouco usado. Então, começa aí. Essa afirmação, ela cai na... Se você pensa no paradigma evolutivo. Mas, vamos lá. Então, vamos supor que ainda essa afirmação é verdade. Vamos pegar e vamos... Vamos ver a atividade cefálica durante, sei lá, você fazendo uma tarefa. Né? Uma tarefa X e tudo mais. E quando você pega isso, você já vê que, tipo, são muitas áreas do cérebro que estão sendo ativadas pra fazer tarefas... Essas tarefas. Então, tipo, não é só uma parte do cérebro e tudo mais. A questão é que a gente tem pouca consciência do quão o nosso cérebro é ativado pra fazer uma tarefa. Porque, por exemplo, quando você vê alguma coisa, seu cérebro já tá, tipo... Tem uma área do cérebro inteira, que é a responsável pela visão, que é a parte que ele traz aqui do cérebro. E ela tá fazendo diversas coisas. Ou seja, ela tá pegando os padrões de neurônios da retina. Tá comparando esses padrões. Tá juntando eles pra formar formas. Pra aí formar rostos. Pra aí comparar com o sistema que você reconhece alguém, por exemplo, quando eu vejo a professora, né? Como que eu lembro dela? Meus olhos tão vendo. Tão pegando as formas. Tão juntando tudo. E aí, obviamente que eu tô falando disso de uma maneira simplista, né? Mas só pra ter uma noção de quão o cérebro tá fazendo muita coisa que eu nem sequer tenho noção. Pra aí sim eu pensar. Eu reconheço essa pessoa. Tipo, ele vai pegar o rosto. Vai formar o rosto. E aí vai comparar o rosto. E tudo mais. Então, tipo, eu fico meio que... Meio que... Sei lá. Não irritado, mas tipo, meio que... Quando eu vejo essas coisas, tipo, usar 10% do cérebro. Tipo, se você vê um pouco, se você tenta analisar um pouco o problema, essa problemática que é usar só 10% do cérebro, você já começa a encontrar muitas falhas nessa forma do pensamento. Óbvio que todos nós queríamos usar só 10% do cérebro pra poder desbloquear ainda mais potencial nas nossas vidas. Eu acho que isso tem um apelo nesse sentido. Tipo, nossa, como eu queria poder ser melhor, né? E aí, se você fala, eu sei que você só usa só 10% do seu cérebro, você pode... Obviamente, você pode falar, então eu posso usar 15%, então eu posso usar 20%, então eu posso ser melhor. E eu acho que, tipo, isso cai nesse sistema, né? Mas não necessariamente... Não é verdade isso. Então, tipo... Mas isso não significa que você é limitado à maneira que você tá. Você sempre pode melhorar, você sempre pode ir além do que você é atualmente. Só que, tipo, não fala que um órgão... Esse órgão, que eu acho que ele é maravilhoso e super ocupado, só é usado 10%. Eu acho essa afinação um pouco errônea e... E sei lá. Tá certo. Vitor, você falou sobre os neurotransmissores, né? Surgiu uma questão aqui da Larissa. O que determina as diferentes funções dos neurotransmissores? Então, lembra que eu... Quando eu falei lá no começo, eu falei da sinapses. E a sinapses, elas têm duas formas de acontecer. É como eu disse, a elétrica e a química. A química, ela é dependente de neurotransmissor. E aí vai... Ok. Mas os neurotransmissores, eles não são... Eles não têm uma... Eles em si não determinam a sua função. O que determina são os receptores. São aonde eles se conectam. Então, vamos supor assim. Que nem eu falei da dopamina, certo? A dopamina, você tem duas famílias. E a soma dessas duas famílias dá cinco receptores. Entre mais que podem ter, né? Mas o que a gente tem estudado são cinco receptores diferentes. Entre eles são o D1R, D2R, D3R, D4R e D5R. A família D1 de receptores envolve o D1, o D3 e o D5, né? Enquanto a família D2 envolve o D2 e o D4. O D1, D3 e D5, eles são caracterizados por ter um comportamento estimulatório. Não em si excitatório, mas tipo... Eles não vão combinar na abertura de um canal ou algo do tipo. Eles vão combinar em expressão de mensageiros. E esses mensageiros podem fazer diversas coisas na célula. Mas basicamente eles estão estimulando a célula de alguma forma. Enquanto a família D2 e D4, eles são inibitórios. Eles são inibitórios. Então, você tem que eles inibem essa cascata de mensageiros que tem dentro da célula. Então, isso também vale para a serotonina. Isso também vale para várias coisas. Os únicos neurotransmissores que você tem mais ou menos uma ideia se eles são inibitórios e excitatórios é o glutamato e o GABA, por causa dos receptores deles. Porque esses dois são receptores bem característicos que deixam entrar ou cloro, no caso do GABA, que é algo inibitório, que o cloro é negativo e ele deixa a célula negativa. Ou, no caso do glutamato, você deixa entrar sódio e cálcio, que são bem positivos. Só que até aí tem um porém. Porque se você pega durante o neurodesenvolvimento, o glutamato, em algumas áreas, ele pode ser inibitório em alguns momentos. Porque você tem receptores glutamatos que têm comportamento inibitório também. E por aí vai. E aí, os receptores, eles têm basicamente duas. Ele pode ser ou ionotrópico ou metabotrópico. A dopamina, ela é caracterizada pelos metabotrópicos, que nem eu te falei. Eles vão mandar mensageiros. Eles não vão abrir canais. Eles vão mandar mensageiros para a célula. O glutamato e o GABA, eles são ionotrópicos. Então, é mais fácil falar que eles, que esses, porque eles atuam diretamente num canal. E esse canal vai deixar a entrada de íons. E também tem a citicolina. A citicolina, ela tem os dois tipos de canais, né? Na verdade, a maioria dos receptores tem os dois tipos de canais. Mas o que muda é, tipo, a quantidade de, tem os dois tipos de receptores. O que muda é a quantidade desses receptores, como eles estão distribuídos no cérebro, né? Mas, por exemplo, a citicolina também. Ele tem o nicotínico, tem também o muscarínico, que é o que muda a função. E aí você tem tanto ionotrópicos como metabotrópicos. Mas é muito difícil você dizer, olhar para um neurotransmissor e falar, ah, esse é excitatório ou esse é inibitório. Então, com o glutamato e o gaba a gente consegue fazer isso mais fácil pela prevalência desses receptores. Mas até eles tem um porém nisso. Tem, tipo, calma, não é sempre assim. Então, é por isso. É o receptor que diferencia a função, né? Não, é o neurotransmissor, né? Ok. Vitor, mais uma pergunta da Cidlene. Ela gostaria que você explicasse como que a intensidade de uma informação é relacionada com a geração de potencial de ação. Hum, ok. Isso em volta, de novo, à sua pergunta anterior do Pips e Pets, né? A pergunta anterior que veio. Então, se você tem uma informação que é muito intensa. Você tem um neurônio que ele está recebendo, que ele está com muitos sinais. Ele vai disparar várias vezes. Por exemplo, você tem um neurônio sensorial da dor aqui, que você fica apertando e ele está disparando. Ele está disparando várias vezes e ele está mandando essa informação para o próximo neurônio, que vai mandar para o próximo neurônio, que vai mandar para o próximo neurônio. Então, quanto mais ele dispara, mais ele manda sinal para o neurônio seguinte. E assim sucessivamente. Como que eu posso falar? O potencial de ação em si não muda. Você não vai ter um potencial de ação maior, um potencial de ação menor, depende da intensidade. O que muda é a frequência de um estímulo. Então, você tem um estímulo que está muito frequente, então isso pode ser considerado como uma maneira da intensidade, como a intensidade é formada. Então, o que vai mudar... Porque o potencial de ação, ele não muda. Ele é bem característico. Ele é aquela curvinha assim, que vai, sobe e desce. Então, ele é bem característico. Ele não muda a amplitude dele, que a gente fala, né? Que é o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Ele não muda. O que vai mudar é a intensidade. É quantos potenciais de ações aquele neurônio está mandando para o próximo neurônio e tudo mais. E é sempre bom lembrar que tem vários neurônios conectados. Então, tipo, um neurônio pode estar mandando vários potenciais de ações. Mas se os outros neurônios estão meio que inibindo esse neurônio seguinte, né? Ele... É complicado ele disparar. E as inibições estão altas, né? As inibições desse neurônio seguinte estão altas. É complicado ele disparar. Porque você tem um neurônio que está disparando várias vezes e os outros neurônios estão inibindo ele. Então, tipo, ele... É tudo um balanço, né? Então, a intensidade é feita por isso. Geralmente, no caso de dor, tem muito disso. Que é tipo um neurônio disparando que nem... Como o caso... Como o caso, sei lá, você fez uma cirurgia e aí você tem uma dor neuropática, né? Que é quando você tem um neurônio que foi meio que... Sofreu algum dano por algum tipo e aí ele começa a gerar fatores neurotóxicos que fazem com que ele fique disparando sempre, né? E aí você tem uma dor lá que não importa o medicamento que você tome, vai ser bem difícil de livrar da sua dor, né? Então, tipo, essas dores, elas são por causa disso. Porque você tem um neurônio que ele tá lá disparando, 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 disparando sem parar. E aí vai. E aí é... Mas não, tipo, o potencial de ação não muda em si. São vários potenciais de ações mandados em curto tempo e tudo mais. E é legal esse negócio de frequência porque é... A frequência também... Aí eu vou puxar pra outra coisa que não necessariamente tem a ver com a pergunta. Mas a frequência também determina uma coisa que a gente chama de plasticidade neuronal, né? Que a gente tem... A plasticidade é mais ou menos como a gente tem a ideia do modelo de aprendizagem. Então, dependendo da frequência que um neurônio se comunica com o outro, eles começam a fortalecer a comunicação entre eles. Que é... Tem até um... Tem até uma frase que um... Que um... O neurocientista, que ele fazia módulos computacionais, né? Ele escreveu que... Essa frase é tirada fora de contexto várias vezes, mas é muito interessante que é... Neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Porque é o que acontece. Se você tem dois neurônios disparando na mesma frequência sempre juntos, essa ligação entre eles vai ficar mais forte. Então... Então, essa conexão vai ficar mais forte. E aí a gente tem... A gente tem vários efeitos que tem a ver com isso. Mas... É... É sempre interessante pensar que tipo... É basicamente a frequência que tá modulando essas coisas de intensidade. Muita intensidade, alta intensidade, baixa intensidade. Porque o potencial de ação em si não usa. Vitor, a Giovanna tá perguntando aqui. A síndrome de burnout, que temos ouvido falar muito agora, pode ser causada por esse excesso de ativação neuronal devido ao estresse? Ou pode causar morte neuronal de alguma forma? Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou falar desse assunto com calma. Porque... Não é um assunto que eu estudo. Então, eu não tenho muita propriedade pra falar. Mas eu vou falar mais ou menos como funciona o sistema. E como o sistema é afetado pelo estresse. Né? Então, o que acontece? Você tem... Você tem o sistema lá que tá sendo... Tá sendo exposto a, por exemplo, o tipo de estresse. Tem um livro muito bom que fala sobre como o estresse afeta a nossa vida que se chama Por que zebras não tem úlceras? Que é muito interessante. E zebras não tem úlceras. Só a resposta é essa. Porque o que acontece? No caso da zebra... Eu vou fazer uma volta, mas depois eu vou voltar a sua pergunta. No caso da zebra, ela não tem uma... A gente não pode falar que a zebra tem uma... Tem uma capacidade de pensamento que ela fica pensando sempre em uma das coisas. Já no seu caso, ou no nosso caso, a gente tem. A gente tem uma prova no fim do mês, a gente fica pensando A prova, a prova, a prova. Ou a gente tem uma conta pra pagar, a gente fica pensando A conta, a conta, a conta. Nunca nos abandona. No caso da zebra, ela vê um leão. Ela tem a reação de estresse. Ela tem a reação de ansiedade. Ela foge do leão. A partir do momento que ela não vê o leão, alguns minutos depois, essa reação de estresse cessa. A gente não. Então, é como se a gente tivesse um leão na nossa cabeça que fica sempre causando estresse, certo? Isso é um estresse crônico. E aí, como esse estresse crônico interfere no sistema de várias maneiras. Você tem uma área do cérebro que é responsável por mandar hormônios de estresse pro corpo pra fazer várias coisas. E esses hormônios, eles podem causar diversas coisas no corpo e no cérebro, né? No cérebro, tem alguns estudos que mostram relação entre, sei lá, diminuição do hipocampo e disposição ao estresse. Então, algumas pessoas que foram expostas a estresse crônico foram avaliadas depois desse estresse, tipo, durante muito tempo, e eles viram que a porção do hipocampo tava menor. Hipocampo é uma região do cérebro que é responsável, por exemplo, por memória, né? Outros estudos mostram que, no caso da depressão, né? Que na depressão tem muita ruminação, né? Que eles falam que, tipo, você fica pensando numa coisa durante muito tempo. Mas, querendo ou não, pode ser um estressor pro sistema, né? E também mostram algumas correlações dessa diminuição de algumas áreas cerebrais com o estresse. No caso de burnout, é muito complicado eu falar porque, eu não sei, burnout é uma coisa muito nova que tá sendo estudada muito recentemente. Então, eu não tenho como te falar que, tipo, ah, é a diminuição dessa região e tudo mais. Né? É muito complicado, mas eu, com certeza, posso te afirmar que o estresse, sim, pode causar grandes problemas deletérios pro sistema, somente pro sistema nervoso. Porque os glicocorticoides, né? Que, em grande parte, são os produtos do estresse ou o que... Então, né? Eles entram no sistema e eles podem fazer diversas conexões lá, inclusive conexões que entram no sistema nervoso, inclusive conexões que podem, de alguma maneira, danificar o sistema. Mas eu não posso te afirmar, com certeza, qual parte tá sendo danificada ou qual parte é, tipo, ah, o burnout causa isso e tudo mais. E eu não posso, assim como eu posso te falar, se ele causa morte neuronal. Porque, assim, essa diminuição diária, ela pode ser causada por inúmeras coisas. Pode ser encortamento de dendrito, encortamento de axônio. Porque o neurônio, ele faz... Basicamente, o que o neurônio faz, ele faz as conexões dele. Então, quanto mais conexões ele faz, mais bracinhos ele vai ter, né? Bracinhos, né? Que são os dendritos, a parte de cima do neurônio, né? Mais bracinhos ele vai ter. Então, tipo, os glicocorticoides podem causar diminuição desses bracinhos. Que também já foi reportado no caso de depressões. No caso de modelos de depressão, já foi mostrado que pode causar encortamento de dendritos. Ou seja, você diminui a comunicação neuronal. Então, é muito difícil falar sobre burnout. E, de novo, é... Eu não quero te passar uma informação que eu não saiba da informação. Então, é por isso que eu... Eu vou me limitar ao efeito do estresse no sistema. E aí, dá pra ter uma ideia, mais ou menos, de como o burnout está agindo, né? Porque o burnout é tipo, você se estressa, se estressa, se estressa, se estressa, até um ponto que o seu sistema falar, não tem como mais. Vamos parar. E aí, você tem todo um comportamento que é causado por conta disso, né? E espero ter respondido a sua pergunta decentemente. Obrigada, Victor. A outra pergunta aqui da Gabriele. Ela perguntou se você pode explicar por que algumas pessoas desenvolvem habilidades motoras mais rápido que outras, apesar dos mesmos estímulos? Então, tem uma coisa muito interessante que a gente, às vezes, esquece. Que todos nós somos muito particulares, né? Da mesma maneira que, tipo, medicamentos têm efeitos adversos. Por que medicamentos têm efeitos adversos e tudo mais? É porque, se você for pensar... Vamos pensar até de uma maneira molecular. A quantidade de receptores que eu tenho no meu cérebro é diferente da quantidade de receptores que você tem no seu cérebro. O arranjo neuronal que eu tenho no meu cérebro é diferente do arranjo neuronal que você tem no seu cérebro. Tudo bem, a gente tem as mesmas estruturas. No geral, no macro, a gente tem basicamente as mesmas coisas. Mas, tipo, no micro, é muito difícil eu ter duas pessoas iguais, entende? Porque a gente, durante o neurodesenvolvimento, você pode considerar que, tipo, por exemplo, os genes... Você tem os genes que são arquitetos da casa, né? Os genes, eles têm tudo bonitinho. Eles têm um projeto, né? E eles falam assim, faça esse projeto, né? Só que, quando vão fazer o projeto, tem várias coisas. Pode chover um dia, pode ter um terremoto, pode fazer muito sol no outro dia e aí os trabalhadores não conseguem trabalhar direito. Pode, sei lá, os trabalhadores podem tirar férias durante um tempo, enquanto no outro projeto não tiram férias. Então, tipo, o ambiente em que você está inserido, até o ambiente placentário que você está inserido, pode mudar a maneira como o corpo é construído. Que tem... O ambiente modula bastante. É como se fosse realmente os arquitetos e os construtores, né? O gene, ele tem lá, bonitinho, como tem que ser feito. E aí os construtores, dependendo do quão o ambiente está sendo formado, como as influências ambientais vão mudando. E a gente nunca pode falar que você teve o mesmo líquido placentário, a mesma quantidade de nutrientes que eu, ou tudo mais. Porque são fatores ambientais e ninguém vive necessariamente com as mesmas... Com os mesmos estímulos ambientais. Por diversos motivos, né? E, tipo, esses estímulos ambientais não é necessariamente depois que você cresce. E isso também já difere muito, né? De pessoa pra pessoa. Mas, tipo, até na questão da... Durante a gravidez. Tipo, querendo ou não, o ambiente que você está na sua mãe é um ambiente, né? Tipo, você é estimulado ou... Tipo, dependendo das coisas que entram naquele ambiente, pode mudar a maneira como você é construída. Então, tipo, existem muitas particularidades de pessoa pra pessoa pra, tipo, pra isso. Então, uma pessoa pode ter uma conexão pré-estabelecida melhor entre os neurônios. Porque, querendo ou não, pra você desenvolver um comportamento, por exemplo, um comportamento motor, você tem emplastidade neuronal, né? Que é aquele negócio que eu te falei. Os neurônios, eles se conectam melhores do que outros. Aí, outras conexões que não servem pra muita coisa, elas são meio que deterioradas e tudo mais. Tipo, uma pessoa pode ter essas conexões mais bem feitas, podem ter essas conexões já feitas anteriormente. Então, tipo... Pelo acaso, né? Então... Então, pode ser isso, né? Aí, algumas pessoas acabam aprendendo mais rápido que outras, né? E é isso, porque a gente tem em si particularidades bem delimitadas, né? Que é muito difícil você rastrear todas as suas particularidades. Até porque a gente não tem como medir receptores no cérebro, né? De uma pessoa. Pelo menos não viva. É... É isso. Tipo, as particularidades. Bom, queria agradecer novamente o Vitor, né? As respostas foram brilhantes. As perguntas, idem, foram muito interessantes. Queria agradecer a presença de todos aqui, né? Acompanhando a gente na Semana do Cérebro. Tá chegando no fim, né? Infelizmente. A gente vai ter de novo a presença do Vitor amanhã. Então, se ficar alguma dúvida, aguardem pra amanhã nesse mesmo horário. Ah, mais uma perguntinha aqui. É isso. As crianças... A Graziele tá perguntando aqui. As crianças com déficits de atenção, que receptor do cérebro ativa ou não ativa? Isso é complicado, porque envolve muitos receptores. Mas um dos principais que tá envolvido, que inclusive é feito medicamento sobre isso, é os receptores dopaminérgicos, né? Se você tem grande parte dos medicamentos aderal, ritalina, né? Que envolvem esses receptores. Mas... É complicado, porque, como eu disse, você tá dentro de um sistema. E no caso do déficit de atenção, você tem uma... Você tem uma hipoexpressão de dopamina na parte da frente do cérebro, que é uma parte que é responsável, por exemplo, pelo comportamento inibitório. Né? Então, você tem poucos neurônios de dopamina respondendo a essa região. Né? Isso é uma das explicações. Obviamente, você tem modelos, por exemplo, pra esquizofrenia, você tem N modelos que falam de N neurotransmissores. Você tem... Você tem como ver a esquizofrenia pelo lado da dopamina, você tem como ver a esquizofrenia pelo lado do glutamato e tudo mais. Mas é muito difícil você falar, tipo, é específico. No Parkinson dá pra você falar que é específico por causa desse neurotransmissor. Mas algumas doenças... Algumas... Algumas coisas... É muito difícil você falar que, tipo, é por causa disso. Então, tipo, eu diria que pelo tratamento que isso é causado, um dos principais receptores ou, melhor, neurotransmissores que tá envolvendo nisso é a dopamina. Principalmente pela hipoativação do córtex pré-frontal, que é o do comportamento inibitório. Córtex pré-frontal, que é a última parte do corpo que se desenvolve. Inclusive, isso tem uma discussão bem grande sobre isso. Tipo, é a última parte do corpo que se desenvolve. Dizem que o córtex pré-frontal só para de se desenvolver a partir dos 20, 21 anos, nos 20 e poucos anos. Então, por isso que adolescente é tudo inconsequente, né? Porque a gente não tem grande parte do comportamento inibitório desenvolvido. Nosso cérebro tá se desenvolvendo. E por isso que a utilização de drogas, coisas desse tipo, pode ser muito deletéria, principalmente na parte da adolescência, nesse sentido. Porque você tem uma região ainda, uma região que é grande parte responsável pelo comportamento inibitório por comportamento social, né? Porque você estar numa sociedade é grande parte do comportamento inibitório, né? Você não pode, sei lá, você não pode andar pelado na rua, não pode fazer xixi em qualquer lugar, porque, é, tá inibido lá, né? É, não pode fazer. É, você tem isso, né? E aí, e aí pode causar alguma, durante esses desenvolvimentos pode ter alguma coisa, né? Então, é basicamente isso. Tipo, eu posso falar que a dopamina tem uma relação muito grande, mas eu não posso falar quais todos, né? Tipo, e os receptores de dopamina que tem essa relação podem ser, a gente parte, se não me engano é o D1, é da família D1, dos receptores de dopamina. Mas, mas é muito difícil de falar, com certeza, tipo, ah, só a dopamina tem a ver com isso. Não, porque se só a dopamina tivesse a ver com isso, se a gente só colocasse medicamento de dopamina seria o suficiente para, tipo, acabar com todos os problemas. Tipo, é que eu falei mais cedo, tipo, a hipótese reducionista, a gente vai reduzindo, tipo, depressão é só neurotransmissor. Se depressão fosse só neurotransmissor, o medicamento de depressão acabaria com todos os casos de depressão, o que não acontece. Então tem muitos, é algo, é um sistema muito, muito maior que isso, é um sistema que envolve muito mais coisas. Então é sempre bom lembrar disso. Obviamente que pode ser a melhor coisa que a gente tem em nossas mãos no momento, pode ser, mas a gente nunca pode esquecer de, tipo, sempre melhorar. Muito bom, eu acho que agora estamos ao final então da nossa live, a nossa primeira atração do Neuro Weekend. às duas horas, a gente vai ter uma sessão de respostas pelo Instagram, né, quem colocou a pergunta na caixinha de perguntas ali, a gente vai tentar responder grande parte delas, acho que dá tempo até as quatro horas, e às quatro horas a gente tá aqui de volta, então, falando sobre memória e respondendo sobre memória. Agradeço muito a presença de todos, né, e parabéns, Vitor, pelo seu excelente trabalho, seu conhecimento vasto, né, e com certeza tá se tornando um grande neurocientista. Parabéns. Obrigado. Eu queria também agradecer aos organizadores, a todo mundo que deu suporte, a professora, né, por estar aqui, né, e sempre lembrar, tipo, que é sempre bom, né, se renovando e aprendendo mais sobre as coisas, e queria agradecer também o pessoal que tá aqui, né, querendo saber mais sobre o sistema nervoso, uma parte do corpo que eu acho maravilhosa, e eu fico animado de conversar sobre, e sempre estou disposto a conversar sobre, né. Eu acho que é um... Eu fico muito feliz por ter me encontrado na Inocência, e fico muito grato pela UFBC, né, por ter o pesquisador de primeiro dia que me introduziu a esse mundo, a esse universo todo, né. Então, eu só quero agradecer a todo mundo. Então, obrigado, pessoas, obrigado a todo mundo por ter participado.